Um idoso, identificado como Genivaldo Alves da Silva, foi morto a facadas por sua sobrinha, na zona rural de São Raimundo Nonato. A vítima já havia sido presa por lesão corporal e ameaças contra a sobrinha. E aí, ao que parece, desta vez, ela reagiu e aí a corda quebrou para o lado dele. Ao vivo, vamos falar com o repórter Danilo Eliezer, que tem mais informações. Danilo, que coisa foi essa? Que confusão foi essa? Por favor, boa tarde. Oi, Beto. Boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. É isso mesmo, Beto. Esse caso aconteceu por volta das 18h30 de ontem, lá na zona rural do município de São Raimundo Nonato, num povoado que se chama Lagoa do Meio. Fica na zona rural do município. A vítima foi morta a facadas, com uma facada nas costas, e a principal suspeita de ter cometido esse crime foi a sobrinha dele. A vítima, como você mesmo informou, é identificada como Genivaldo Alves, um idoso de 61 anos de idade. Ele já havia sido preso neste ano, no início de março, por ter cometido o crime de lesão corporal e também de ameaça contra essa sua sobrinha. Na época, ele foi preso em flagrante, mas foi liberado pouco tempo depois. E agora aconteceu esse caso aí, durante a noite de ontem, por volta das 18h30 da tarde, onde, segundo informações que foram divulgadas pela polícia militar lá do município, esse caso teria acontecido quando o idoso foi até a casa da sua sobrinha, que foi identificada como Nayeli de Souza Silva, de 32 anos de idade, chegou lá e começaram, então, agressões entre ambos. Eles começaram uma discussão, começaram uma briga e depois partiram para a agressão. E, nisso, a sobrinha dele, a Nayeli, acabou pegando aí uma faca e efetuou esse... Acabou machucando ele aí nas costas e ele veio a falecer ainda no local. As informações chegaram até a polícia militar através de uma denúncia anônima de uma mulher que não quis se identificar. A polícia foi até o local e, chegando lá, constataram, então, o óbito aí deste homem. Ele já tinha, Beto, medida protetiva de urgência. A mulher, na verdade, tinha uma medida protetiva de urgência contra esse tio dela por esses crimes que ele tinha cometido aí no mês de março, que era o crime de lesão corporal e também os crimes de ameaça. Então, se esse homem realmente for confirmado que ele foi até a casa da mulher para poder expulsar ela de casa, igual as informações estão indicando até o momento, então, ele descumpriu a medida protetiva para ir até essa mulher. E, chegando lá, ela acabou cometendo aí esse crime. E a polícia agora investiga também a participação do namorado dessa mulher, da Nayeli, de 32 anos, o envolvimento dele nesse possível crime, porque ele estava no local quando tudo aconteceu. Agora, ambos estão foragidos e a polícia militar iniciou as diligências ali pela região para ver se consegue localizá-los, localizar esses dois. O homem já foi levado pelo IML do município, a vítima, o Genevaldo, foi levado pelo IML para adoção dos procedimentos cabíveis. A faca utilizada no crime, ela também foi encontrada diante de todo esse crime. Estava lá no local do crime, debaixo do corpo do homem, que foi encontrado todo ensanguentado. A gente segue acompanhando as informações, que são bem iniciais até o momento. A Polícia Civil lá do município ainda está investigando todo esse caso. E qualquer novidade eu trago aqui para você, Beto. Mas agora eu volto com você aí no estúdio. Beleza, beleza, meu amigo. Muito obrigado, Danilo, pelas informações aqui na tela do Pancadão. Qualquer momento você volta, sempre que você quiser, para participar conosco aqui. Beleza, beleza, meu amigo.